Então, o Ecoponto é uma ferramenta muito importante para a cidade, mas o que a gente tem percebido é que essa organização que foi feita, ela está falha, as pessoas têm ido para lá e não têm sido bem atendidas. Eu fui, numa das vezes que fui destinar uma pequena quantidade de papelão, eu tive que procurar uma pessoa para saber o local exato, porque existe muita confusão, tem muito tipo de inservível bagunçado. Outro dia também, alguns munícipes foram até o Ecoponto e ele já estava fechado antes do horário previsto. E uma boa contribuição também que o vereador Zelão trouxe é a questão da destinação, eu agradeci e incluí essa pergunta, qual a destinação final desses inservíveis que são encaminhados ao Ecoponto. São informações importantes que nós precisamos ter aqui, como vereadores e também vocês munícipes, para que nós possamos ter o Ecoponto melhor. Nós achamos boa a iniciativa, mas precisamos melhorar. Aí uma pergunta também que eu incluí, que eu acho que é um grande potencial que nós temos no Ecoponto, são as sobras de podas, de jardinagem. Aquilo ali, se você jogar terra e revolver aquilo por um tempo, você tem adubo, produção de adubo. Quer dizer, então, o Ecoponto, além de ser um lugar que a gente pode destinar aquilo que é inservível, ele pode gerar receita e pode ter, por exemplo, um adubo muito bom para hortas e mesmo para jardinagem do município.